Fala galera, aqui é nós do canal original, ô galera, esse vídeo aqui que eu estou fazendo aqui agora, quero agradecer a vocês, porque teve um tempo aí que eu fiz aí uma brincadeira aí, justamente, uma brincadeira não, ano passado a gente fez uma campanha, solicitando fundos para ajudar um rapaz de Sergipe, o nome dele é Jânio, para conseguir uma cadeira de roda, mas que demorou, mas no decorrer desse tempo aí, no decorrer desse tempo aí, algumas pessoas do canal, entrou em contato com ele, com Jânio, e deu uma colaboraçãozinha, e graças a essa colaboração, com um pouquinho que ele já tinha também, ele conseguiu o canal, a tão sonhada, a cadeira de roda dele, não foi, quer dizer, não foi uma cadeira, não foi elétrica, é, não foi elétrica, mas, para as condições da cadeira dele, que estava, né, bem, as condições bem precárias, só tinha um pneu, só tinha um pneu, pronto, ele está super alegre, a gente vai colocar o vídeo dele agradecendo também, ele conseguiu uma cadeira bem melhor do que a que ele usava, então, exato, 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 o sonho dele continua de conseguir uma cadeira elétrica, mas, exato, exato, a ajuda do canal foi válida, e ele conseguiu uma cadeira melhor, exato, então, esse vídeo aqui, é para agradecer, a todos vocês, é sim, que direto ou indiretamente, colaborou com essa campanha da gente aí, valeu galera, um abraço, valeu galera, e outra galera, continua lá, continue lá, acessando a minha página, e olha, o terminal do canal, o original, o original, o original, o original, Oi gente, que servidores aqui do canal, no Nau, eu quero agradecer a cada um de vocês, por ter me ajudado a conseguir o meu sonho, que é comprar a minha cadeira de rodas, gente, eu não tenho palavra para agradecer, né, a cada um de vocês, que torceram por mim, que me ajudaram, aquele que teve muita vontade de me ajudar, mas não foi, então, eu agradeço a todos, 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 todos que, seguidores aqui, inscritos, né, do canal, o Nau do canal, quero agradecer de coração a Nau, por ter me dado a oportunidade, quero agradecer ao administrador de Nau, estou aqui só para agradecer, gente, vou mostrar aqui minha cadeira de rodas, não é a motorizada que eu queria, mas Deus sobe de tudo, gente, é uma cadeira super confortável, que eu estou me sentindo muito bem nela, e agradeço a Deus, e a vocês que me ajudaram, então, quero agradecer, mais uma vez, Nau, muito obrigado, que Deus te abençoe, você que administra o canal dele também, show de bola, e você, cada inscrito aqui, que Deus abençoe, e divulga esse canal, porque esse canal é do bem, esse canal, é, faz o bem senhor garotinha, aqui, é Nau do canal original, gente, deixa seu like aí, deixa seu like, bom esse canal de rua, compartilha, obrigado, aqui é Vânion, mais Nau, colocou como Jânio, tudo bem, tudo certo, que burro dá zero para eles, o canal é que manda, quem quiser me seguir no Instagram, aproveitando a oportunidade, é o arroba Isis, o arroba Vânion Anderraim Isis, arroba Vânion Anderraim Isis, mais uma vez, minha cadeira de roda aí para vocês, estou mostrando aqui o ladinho, aqui, o ladinho, que é minha filha, que está filmando, aqui, ó, obrigado gente, Deus abençoe, e esse canal aqui é show, papai! e esse canal aqui é show, papai!